Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto De quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu canto assim Graças a Deus Minha vida mudou Quem me viu, quem me vê A tristeza acabou Contigo aprendi a sorrir Escondeste o pranto De quem sofreu tanto Organizaste uma festa em mim É por isso que eu canto assim Ela, 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 ela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL